Olá, hoje eu vou modificar o Karim Brevian Ele é um Koppers Blindagem no máximo, freios também Para-choques dianteiros Gosto de rua Ah, aqua Gosto de rua Gosto de rua Gosto deste Armações. Vou o custamento deste. No máximo. O custo é deste quadrado. Vou apostar no duplo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logo o grande, acho que fica melhor. Neon Contrinco Tunado Buzina Vou sempre ter o mesmo Desculpe Vou poder revestir o painel de corrida Vou poder estirar Os violentos também Rally Clubman Gosto de pôr no máximo o Santo António Luzes Shannon Equipado E luz negra Estampas Estampas Vou pôr este clássico Há cinco Você tem o mesmo Estampas Clique 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 Inglaterra, não. Teto. Tonada. Saias. Corrida leve. Granada. Não gosto dos paralelos quando estão atrás do carro e quando são exageradamente grandes. Não gosto deste aqui. Optionalizado. Corrida. Há faz sentido de ser este. competição, transmissão, correda, turbo, sim, e trocadas. Então, vamos lá. Vamos lá. Zona do cascalho. Vou pôr vermelho para condizer com a estampa. Vou pôr vermelho. Pneus de baixa aderência eu não gosto. Não gosto do carro. Tenho controle no carro. Abaixo da aderência parece que vou perder o controle dele. Janelas de fumar escuro. E a estátua. Eis o nosso Karim Previan. Acho que vou só aumentar a suspensão. Não sei. Não gosto de ver as rodas. Parece que estão assim de fora. Ok. Pode ser o competitivo. Competitivo. E agora vamos lá por fora. Vamos lá. 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 Ele não é um desportivo. É um copé. É rápido. Por acaso. É fácil manter controle. Não é um carro que rapa muito. É rápido. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, partilhem o Metalost e até breve. Tchau, tchau.